Aqui é um café dentro da matriz da Atomi, aqui na cidade de Gungju, tá? O nome do café é He's Been, seria seu grão, né? Que é uma cafeteria que é servida assim pelas pessoas que têm deficiências, tá? Não é da Atomi, tá? Mas foi uma pessoa que também idealizou isso, né? E tem várias redes aí, tá? E esse aqui... Essa parede aqui toda, ela tá cheia de prêmios, né? Que a nossa empresa ganhou no decorrer aí dos 11 anos de existência. Tá? O nosso fundador na revista Fortune e também na revista Forbes. Estou agora no lobby da nossa empresa aqui, tá bom? Grande abraço pra todos! Tchau! Tchau!